Tem 41, processo 48.500, 4.345, 2.614. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Boa Vista Energia S.A. em face da resolução homologatória 897-2009, que homologou o resultado definitivo de sua segunda revisão tarifária periódica, quanto à análise dos pleitos referidos ao repasse tarifário de créditos, do imposto sobre a circulação de mercadorias de serviços, ICMS, e o tributo cobrado sobre as perdas elétricas. Diretor, relator, doutor Romeu D. D. Fofino. Em 19 de outubro de 2010, na 40ª reunião pública ordinária, essa diretoria decidiu conhecer e negar o momento ao pedido de reconsideração interposto pela Boa Vista em face da resolução, o resultado da segunda revisão tarifária periódica prevista na resolução homologatória 897-2009. estabeleceu que os pleitos referentes ao repasse tarifário de créditos de ICMS e o tributo cobrado sobre as perdas elétricas fossem deliberados posteriormente. Por meio de nota técnica solicitada para subsidiar o julgamento do pedido de reconsideração interposto pela Boa Vista, a área técnica recomendou o não provimento do pedido de reconsideração relativo aos créditos tributários retidos junto ao Estado de Roraima e o provimento parcial ao financeiro relativo ao tributo recolhido sobre as perdas elétricas. Para o cálculo desse valor, Boa Vista prestou informações adicionais, bem como confrontação do ICMS pago por substituição tributária em comparação com o tributo efetivamente recuperado junto aos consumidores finais. Em 18 de agosto de 2011 e em 8 de novembro de 2012, foram realizadas reuniões na sede da Secretaria de Fazenda do Estado de Roraima com o intuito de verificar as questões apresentadas no recurso da Boa Vista Energia. Em 2 de janeiro de 2012, a CFAZ Roraima encaminhou o ofício 001-2012 em atenção à solicitação de esclarecimento da ANEL. É um relatório. A procuradoria reitera o parecer 203 de 2010, opinando pela procedência do pedido de reconsideração em relação ao reconhecimento dos créditos de ICMS como componentes financeiros da tarifa. Então, trata-se de pleito de cobertura tarifária em face de crédito de ICMS junto ao Estado de Roraima na forma do componente financeiro e cuja instrução processual contou com a análise conjunta da SFF e da SRE, dada a natureza da solicitação da Boa Vista. Em seu pedido de reconsideração, reiterou-se que os créditos ICMS retidos junto ao Estado de Roraima têm origem da aquisição de óleo diesel e bens de ativo permanente. Isso é, esses créditos advêm da aquisição pela Eletronorte de derivados de petróleo para a geração das usinas termoelétricas desde 1989. Além disso, ressaltou-se que o surgimento da Boa Vista mediante cisão do patrimônio da Eletronorte levou a uma sucessão de todos os bens, direitos e obrigações vinculadas à concessão, incluindo os créditos de ICMS. Diante da impossibilidade de reaver os créditos retidos, a Boa Vista requeriu a ANEL que a perda financeira da IA de vinda fosse coberta via componente financeiro na revisão tarifária. Ademais, a recorrente alega que tem buscado a recuperação dos créditos junto ao Estado de Roraima e a restituição dos ICMS recolhidos sobre as perdas elétricas, não tendo obtido êxito. Do ponto de vista jurídico, a NAS do parecer 213, 2010 da PGE firmou o entendimento de que, diante da impossibilidade de reaver os créditos, os valores de ICMS deveriam ser tratados como custo financeiro até que a recorrente evitivasse a compensação junto à Cefaz. E destaca ainda que a decisão, nesse sentido, já havia sido tomada pela ANEL por ocasião do processo 48500-004346, que é da Amazonas Energia. Naquele precedente, decidiu-se que o crédito de ICMS, estornado pela concessionária no interior do Estado da Amazonas, pela isenção naquela localidade, fosse reconhecido na revisão como componente financeiro até a compensação dos créditos, quando a concessionária deveria devolvê-los. A SFF, contudo, manifestou posição contrária ao deferimento do pleito da Boa Vista acerca dos créditos de ICMS retidos junto ao Estado de Roraima. Ao fundamento de que eles não configuram custo, mas sim tributo recuperável. Segundo a fiscalização, a concessionária preiteia o reconhecimento não do custo de aquisição do óleo diesel ou dentro do ativo permanente, mas sim de alegar do custo decorrente da dificuldade em realizar financeiramente seus créditos de ICMS, o que compete ao contribuinte diligenciar junto à Fazenda Estadual uma solução ou até mesmo judicialmente. Cerca desse crédito, a SFF Roraima informou que já havia decisão condenatória irreformável em âmbito administrativo, determinando à Boa Vista estornar o crédito lançado indevidamente e que o caso era analisado, ora analisado, possui natureza distinta do ocorrido na revisão da ADESA, distribuidora lá da Amazonas. No caso da ADESA, o crédito estornado foi motivado pela lei estadual, a qual isentou a cobrança de ICMS para o interior do Estado. Com isso, aquela concessionária passou a ter custos adicionais decorrentes do imposto, já que ela ficou possibilitada de compensar o ICMS recolhido nas operações anteriores. No caso da Boa Vista, não se pode afirmar que os valores desse tributo, que deveriam ser neutros, geraram custos adicionais, pois a própria existência dos créditos é questionada. Dessa forma, após analisar o esclarecimento apresentado pela Cefaz, a SRE reiterou posição contrária ao deferimento do pleito e acompanhou o entendimento da SFF de que a concessionária preiteia o reconhecimento não do custo de aquisição de óleo, diesel ou bens do ativo permanente, mas sim de reconhecimento nas tarifas de custo decorrente da dificuldade em realizar créditos fiscais. Por outro lado, tem fundamento o pleito de restituição de ICMS recolhido sobre as perdas elétricas, com origem na adoção pelo Estado de Roraima, a partir de fevereiro de 2006, do regime de substituição tributária. Nesse regime, atribuiu-se à supridora de energia a condição de substituto tributário para fins de recolhimento de ICMS dos consumidores finais, o que gera perdas financeiras. Assim, o cálculo do ICMS recolhido pelo contribuinte substituto possui como base de cálculo a quantidade de energia comprada pela Boa Vista, nela incluídas as perdas de energia da distribuição, técnica e não técnica, multiplicada pela tarifa média de fornecimento dos consumidores finais. Entretanto, a base de cálculo do ICMS, ressarcido pelos consumidores finais, tem como base a energia faturada. Assim, diante da impossibilidade de restituição do imposto recolhido perante a Fazenda Estadual, a Boa Vista pleiteia que a perda financeira daí adivinda seja coberta via componente financeiro. A procuradoria geral, por meio do parecer 213, se manifestou favorável ao deferimento desse pedido, ao argumento de que o artigo 21 da lei complementar 87 determina que o sujeito deve efetuar o estorno do imposto de que estiver acreditado quando a mercadoria perecer deteriorar-se ou extraviar-se. Conclui que a energia elétrica furtada ou que se perde na rede é uma mercadoria extraviada e, como tal, não pode levar à compensação de crédito. Nas reuniões realizadas entre a ANEL e a Secretaria de Fazenda de Roraima, esclareceu-se que o ICMS, cobrado anteriormente sobre a parcela de perdas elétricas por substituição tributária, constituía um custo de cobrança de energia, o qual não estava sendo coberto nas tarifas. E, dessa forma, a sua consideração no cálculo tarifário teria o efeito de majorá-la. Diante desses esclarecimentos, a Cefaz Roraima informou que, a partir do exercício de 2012, a Boa Vista passaria a recolher o imposto devido pelo regime de ICMS diferido, tal como feito em outras unidades da Federação, em substituição ao regime de substituição tributária. Assim, foi publicado o Decreto 13.713-E, de 17 de fevereiro de 2012, alterando o regime tributário das empresas de energia elétrica naquele estado. Do que se refere aos valores de ICMS recolhidos sobre as perdas elétricas durante o período de vigência do regime de substituição tributária, fevereiro de 2006 a fevereiro de 2012, a SRE entende que é cabível a consideração de componente financeiro, já que, nesse período, o tributo cobrado antecipadamente foi maior do que o recuperado junto aos consumidores. Por conta disso, os valores de ICMS que deveriam ser neutros acabaram gerando um custo adicional sem cobertura tarifária. No entanto, entende-se que, do ponto de vista regulatório, não cabe o reconhecimento de um financeiro para o ICMS recolhido sob perdas extraordinárias, pois, da mesma forma que a ANEL não reconhece na tarifa os custos das perdas acima do patamar regulatório, não caberia o reconhecimento de um ativo financeiro de ICMS gerado por essas perdas acima do regulatório. Ao assim proceder, o valor devido de compensação financeira, de componentes financeiros, considerando o ICMS recolhido até o limite das perdas regulatórias, e o ICMS efetivamente recuperado pela Boa Vista, junto aos consumidores finais, é de R$ 1.075.000,00. Isso temos como base em novembro de 2009. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo 48.500.004.345.2006.14, voto por conhecer e dar aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Boa Vista em face do resultado da segunda revisão tarifária periódica, estabelecido na resolução homologatória 897-2009, no sentido de negar o pleito relativo aos créditos tributários retidos junto ao estado de Roraima, e deferir parcialmente a cobertura tarifária e do financeiro relativo ao ICMS recolhido sobre as perdas elétricas no valor de R$ 1.075.000,00, a ser atualizado pelo IGP. Eu voto só um comentário adicional aqui, importante só ressaltar a relevância de uma interlocução que foi feita pelas áreas SRE e SFF, junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Roraima, que conseguimos, junto ao Estado, uma alteração da legislação estadual que trocou o regime que eles adotavam de substituição tributária pelo diferimento, o que levou a uma redução importante da carga tributária, como está reconhecida aqui, por via de consequência da tarifa. Então, foi uma ação muito relevante que nós fizemos junto ao Estado, e é também de se reconhecer e elogiar a pronta disposição do Estado em compreender o assunto e alterar a sua legislação, mesmo que isso tenha significado algum tipo de redução no nível de cobrança do ICMS de energia elétrica. É o voto. É discussão? Doutor Romil, aqui nós tomamos decisões no caso da Eletronorte e também esse da Amazonas, em que nós reconhecemos que o custo de ICMS correspondente à operação de entrada de energia, que depois não se consegue compensar, porque na saída há um diferimento, nós entendemos que deveríamos reconhecer. Naquele caso da Eletronorte, a gente está falando de uma geradora que adquiria e na operação de venda de energia para a distribuidora viu o diferimento, portanto ela não conseguia compensar o crédito. A SFF foi contrária com esse entendimento de que seria um tributo recuperável, mas nós entendemos que na prática ele era um custo. Eu não consegui identificar aqui qual é a distinção daquele caso para esse. Esse aqui não é o mesmo caso de um custo que não se recupera na prática. Eu entendo que tem diferenças. Na verdade, tem, pelo que eu me lembro, três situações similares. Uma, como eu mencionei aqui, que é da própria distribuidora da Amazonas, que é diferente, como eu explorei aqui no voto. Ou seja, lá é porque o Estado isenta o interior do Estado do pagamento de ICMS sobre certas faixas de consumo, baixa renda. Aí, portanto, a Amazonas, no caso, tem que estornar o crédito do ICMS. Ao estornar o crédito, ele vira custo. Então, lá nós reconhecemos, no custo da tarifa, aquele tributo. No caso que você coloca da Eletronorte, pelo que eu me lembro, foi no âmbito lá da questão do reembolso da CCC, né? Daquela obrigação que ela tinha de exercer no limite lá da sua competência e responsabilidade, o crédito do ICMS. Se ela não conseguiu exercer o direito ao crédito, nós, pelo que eu me lembro, entendemos que ali deveria a CCC cobrir e, na hipótese dela vir a realizar o crédito, ela devolver para o fundo do CCC. É isso que eu me lembro lá. Eu entendo assim que nós não aceitamos propriamente a tese de que ele virou custo. Ele continua sendo crédito, só que difícil realização. Portanto, a lógica, no meu modo de ver, é um pouco diferente. Aqui, o que nós estamos dizendo, no caso da Boa Vista, é que naquela primeira hipótese, que, inclusive, teve origem, na hipótese que eu digo, dela não realizar o crédito, inclusive na época que a geração era de responsabilidade da Eletronorte. Então, a Eletronorte, como o crédito, não é nem que ela não podia, porque o Estado negava o reconhecimento. É porque o ICMS embutido no combustível que ela comprava para gerar a térmica era maior do que o ICMS na saída pela venda da energia. Então, havia um desbalanço, um crédito maior do que o débito de ICMS. Aí, o que acontece? A Eletronorte acumulou um volume de crédito ao longo de um período de geração de energia com base térmica. Quando houve a cisão da Eletronorte para constituir a Boa Vista a energia, ela, a Boa Vista, sucedeu à Eletronorte nos direitos e nas obrigações, em tese, no direito ao crédito. Aí, o que o Estado lá nega é o direito da Boa Vista recuperar esse crédito. E nós não podemos, agora, aceitar esse crédito como custo da Boa Vista para fins de tarifa, no meu modo de ver. Agora, o outro não. A outra parte que nós estamos reconhecendo é aquela história da substituição tributária, porque ela deslocou o pagamento do ICMS para a fase de suprimento. Só que ela, portanto, não descontou as perdas. Deslocou o volume de energia, não é isso? E atribuiu o preço, que é a média da venda de energia. Isso é que a secretaria, que eu estava aqui reconhecendo um esforço lá e uma boa vontade da secretaria, que ela voltou à regra anterior, que é a substituição, que é o diferimento. E aí, sim, esse nós estamos reconhecendo, porque, de fato, a empresa, no caso da Boa Vista, pagou esse valor de tributo. Não é creditável, porque é um diferimento, desculpa, é uma substituição tributária. Só que, nesse caso, ela suspendeu o procedimento e tem lá um valor acumulado. Mas nós não estamos aceitando o valor integral, porque o que excede a perda regulatória, como nós não aceitamos nem a perda regulatória, que excede a perda real, que excede a regulatória, muito menos o acessório desse, que é o ICMS. É isso que... Ficou claro, ficou claro. Então, esse crédito, na verdade, era da Eletronorte, que ela sucedeu, não decorre de diferimento, nem de substituição, nem de isenção. Decorre do fato de que ela comprava energia por um valor mais caro do que aquele que ela vendia. E ela não conseguia compensar a integralidade. É isso. É, comprava energia, comprava, na verdade, o óleo, o combustível. Certo. Quando ela era geradora, em tese, o ICMS que ela pagava embutido no óleo, que é o insumo para a geração, ela tinha direito ao crédito. Que era maior do que o... O débito pela venda da energia. Aí não tem diferimento, quer dizer, é um custo em que ela incorreu por conta de gestão dela. Inclusive, tem estados, que eu imagino que você tem conhecimento, tem estado que, inclusive, permite negociar esse crédito para outras empresas. Não é o caso de Roraima. Roraima não autoriza a cessão do crédito. Então, a empresa acaba, de fato, picando. Mas não há como repassar isso para o consumidor, porque aí é um custo ilegítimo para colocar na tarifa. Agora, ela subsidiava, então, a venda de energia para a distribuidora local. De certa forma, sim. De certa forma, não. Eu digo de certa forma porque, em grande medida, a CCC cobria. É, mas por isso, a ICMS ser menor na operação de saída dela é porque ela não recuperava todo o custo. Sim, o combustível era maior. Mas o que eu estou dizendo é que, como era coberto pela CCC o combustível, não era propriamente a empresa, era a CCC que cobria. O Romil, qual foi a atuação da Secretaria de Fazenda do Estado que você elogiou? Onde que ela entrou nesse cenário que alterou os encaminhamentos? Não, é porque, como eu comentei, lá em 2006, ela estabeleceu uma regra lá que acontece em alguns casos, caso de energia elétrica, pelo que eu tenho conhecimento, é inédito. Que normal na energia elétrica é haver o diferimento, não é isso? Para cobrar só na fase da venda ao consumidor final. E o que ela fez foi uma substituição tributária. Quer dizer, ao invés de cobrar na fase da venda para o consumidor, ela cobrava na fase do suprimento, da venda a grosso para a distribuidora. E com isso, ela antecipava a arrecadação do ICMS e cobrava em cima das perdas, porque ela cobrava um volume de energia comercializada antes da perda no processo. Isso, portanto, não foi uma medida elogiável. O que foi elogiável foi depois, quando a Boa Vista trouxe esse pleito e a Anel adentrou nessa questão, entendeu que seria legítimo reconhecer esse, isso iria impactar no aumento da tarifa, porque é significativo o valor. Aí nós procuramos a Secretaria do Estado, conversamos com eles sobre isso, eles entenderam que isso iria impactar um aumento na tarifa e fizeram uma modificação na legislação do Estado, que foi esse decreto 17 de fevereiro de 2002, restabelecendo o procedimento anterior, portanto, tirando a figura da substituição tributária. É isso que eu me referi, que foi uma atitude elogiável, voltar à regra anterior, porque ele não tinha obrigação de fazer, mas ele entendeu e fez e contribuiu de uma certa forma. Isso significou ele reduzir em alguma medida a arrecadação dos semestres, mas não onerou a tarifa. Foi para o diferimento, aí incide agora na operação de fornecimento. É. Das duas etapas. É. Tanto a anterior, que foi diferida, quanto aquela de fornecimento. Aí não pega mais perda. Não pega mais perda. É isso aí. Ciro? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, ele decidiu por conhecer da provenda parcial, pedir a consideração entreposta pela voa vice, fazer o resultado da segunda revisão tarifária periódica, estabelecido pela resolução 897-2009, antes de negar o pleito relativo aos créditos tributários retidos junto ao Estado de Rorame, deferir parcialmente a cobertura tarifária do financeiro relativo ICMS recolhido sobre as perdas elétricas no valor de R$ 1.065.1542, a ser atualizado pelo IGP.